Era por volta de 9 horas da manhã do último dia 8 de julho, quando o reservatório da Sanes, que acompanha municipal de água aqui de Senador Canedo, que existia exatamente nesse ponto, tombou. Para muitos vizinhos era uma tragédia anunciada, já que a caixa d'água apresentava muitos estalos e muitos vizinhos acreditavam que isso um dia poderia acontecer. A caixa com capacidade para 1 milhão de litros d'água, naquele momento tinha cerca de 600 mil litros. A caixa tomba exatamente aqui nesse ponto. O asfalto já foi restaurado, mas até mesmo o asfalto ficou rebaixado com a tamanha pancada. Aqui em frente existia uma casa da Lilia, onde ela morava com dois filhos, um adolescente e uma criança. Naquele exato momento, apenas o Yuri, de 18 anos, estava na casa. O jovem foi considerado morto por várias pessoas, mas foi encontrado embaixo dos escombros, foi levado para o Gol, o Hospital de Urgências da região noroeste, e poucos dias depois ele ganhou alta, já está em casa. Aqui, do outro lado desse tampão, existe apenas um lote vago, baldio. Ainda nem o alicerce da casa da Dalília foi feito. Aqui do lado tinha uma lojinha, onde a dona Maria José vendia produtos femininos, masculinos, roupas, relógio, maquiagem. E olha a situação, continua fechada. Ela está improvisando aqui na porta da casa dela uma banquinha, onde ela está expondo os produtos que ela vendia na lojinha. Todos os dias é essa situação, bota aqui essa talbinha aqui e forra aí, joga a mercadoria aí em cima, porque não tem outro recurso, né? Eu não tenho outra renda, só tem que ser daqui. Eu dependo disso aqui para viver. Eu não tenho emprego, não sou aposentada, não tenho renda nenhuma, a não ser daqui. Então, assim, eu quero uma resposta, estou precisando, então eu quero uma resposta. Quando que eles vão resolver? E aqui no fundo da casa da Dalília tem a casa da dona Terezinha, que também foi prejudicada, a parede da cozinha foi arrancada. Há um mês a senhora está morando com a filha e tem previsão para voltar aqui para a sua casa? Nada, não deu previsão nenhuma, não está dando a mínima atenção, nem visito ative. Continua do mesmo jeito? Do mesmo jeito, nós estamos, sim, desdeixados. Os móveis da dona Terezinha também foram levados pela água. Toda a vizinhança foi abalada com essa tragédia, mas ninguém foi tanto quanto a Dalília, que volta aqui no local para ver que nada foi construído. E quem passa na rua tem a falsa sensação de que algo está sendo feito, porque está tudo tampado. Mas quem chega aqui no meio vê que não tem nada sendo feito, muito menos o alicerce. Eu não tenho palavras para te falar o que eu sinto. Eu só tenho a falar que 30 dias eu não consigo colocar a cabeça num travesseiro e dormir sossegada. E eu não consegui voltar a trabalhar ainda. Assim, a empresa está sendo bem solidária comigo, me ajudando. A gente está abandonado. A gente está numa sensação de descaso, né? Que ninguém está nem aí para a gente.